Música Olha só, nesse exato momento a reportagem da TV Difusora Bacabal está chegando aqui no povoado Lusiana As informações que a equipe do 6º Batalhão do Corpo de Bombeiros de Bacabal recebeu Essa casa aqui estava pegando fogo e nesse exato momento a equipe do Corpo de Bombeiros Já fez todo o trabalho aqui na localidade, onde vocês observam nas imagens de André Luiz E aqui a comunidade, vocês observam aí, ficou aqui, todo mundo se espantou devido a esse fogo Nessa tarde de quarta-feira, acompanha aqui André Luiz Vamos tentar acolher maiores informações, a Polícia Militar foi solicitada para atender uma ocorrência Para atender essa ocorrência também, a informação aí que teria teado fogo nesta casa aqui E a comunidade está aqui, todo mundo da comunidade do povoado Lusiana Aqui dando as informações aqui para a equipe da Polícia Militar E até o momento a nossa equipe de reportagem não tem muitas informações A respeito aí dessa situação Vamos tentar conversar aqui, acompanha aqui André Conversar aqui com a comunidade Como foi que aconteceu isso aí, senhora? Eu estou tocando fogo Esse Francisco, que ainda está furogido, que eu não sei se ia pegar Dê-lo, ele é desse tamanho que toca fogo em casa aí Esse Francisco? O Francisco Aí esse Jasque, quando a mãe dele saiu daqui da Lusiana com ele, ele era pequenininho Ninguém pensava que ele ia fazer uma coisa dessa Agora, depois que ele cresceu, trouveram ele para cá, disse que não é certo do juízo Aí ele começou ali, gosta de se sentar aqui em casa conversando Ele que tocou fogo aí na casa? Foi ele que tocou fogo na casa, o Jasque O Jasque? O Jasque O outro, o preto, que tocou fogo na casa, os dois ainda eram vivos Ele mora aí nessa casa aí? Morava Morava Morava, porque deixaria ele estar indo Morava Quantas pessoas nessa casa aí? É só ele e o domingo Só eles e o domingo que ficou Nessa casa aí, que era dos dois aí que morreram Eles ficaram Tá ok, como é seu nome? Benedita Obrigado dona Benedita pelas informações A informação que já tem um passarinho preso na gaiola, né? Vai ser apresentado lá no plantão central em Bacabal E a equipe do Corpo de Bombeiros ainda continua aqui Num local aqui desse fogo, né? Inclusive, já isolando ali toda a área da casa, né? Onde vocês observam nas imagens aí de André Luiz Toda a área que já está sendo isolada por parte da equipe do 6º Batalhão Do Corpo de Bombeiros aqui de Bacabal Um incêndio criminoso Que já foi controlado pelos profissionais E vamos conversar aqui com a autoridade policial, né? Olha aqui André Luiz Movimentação aqui de pessoas na comunidade, né? Olha aqui, outro indivíduo aqui já sendo preso, né? Francisco Francisco, foi tu que tocou fogo aí na casa? Foi não, foi o Jaque Foi o Jaque e o Domingo Foi não, foi não, foi não, foi não Por que a comunidade está falando que foi tu? Hein? Por que a comunidade está falando que foi tu também? Porque eles estavam botando com o Pimid Eles não estavam mandando eles tocar fogo na casa Estavam caladinho lá, caladinho Esses dois aqui? Nadinho, nadinho, não fui nadinho Não fui nadinho Confusão generalizada já aqui no povoado Lusiana Três passarinhos presos na gaiola E todas as informações aqui na lente do seu programa Bandeira 2, né? Esses três passarinhos vão ser apresentados lá no plantão central Na 16ª Delegacia de Polícia Civil Essas são as informações Quer falar aí? Tá aqui a equipe da Rádio Patrulha Vai dar o sossego aqui por parte dos moradores, né? Da comunidade do povoado Lusiana Como foi que aconteceu isso aí, senhor? Em cima, bem aqui Mas eu tô bem aqui, eu tô vendo O Chico tá em cima de um monte de coisa Bem aqui jogando pedra em cima da casa aqui E mandando os três fogo Quantos três tocaram fogo? Dois, os dois Foi só os dois Foi o primeiro que tá amarrado e o outro Chico E o outro Chico, é Foram eles, né? Agora, pra mim, o dono da casa não podia ser preso, não É O que podia ser preso Era os dois que Os dois agressivos Que tocaram fogo na casa Somente os dois, né? Exatamente O dono da casa, ele não podia ser preso, não Ele mora sozinho na casa aí, né? É, só Mas só que tem um sobrinho dele que vive aqui Agora, ele vive sovinhando também a casa pra ele, né? É isso A confusão aconteceu por causa disso Porque eles queriam morar aqui Eles queriam morar aqui O outro fez uma casinha ali E esse que foi preso também Que é o dono da casa Não quer que eles fiquem aqui Que eles fiquem aqui, né? Aí ficaram nessa friscura aí, né? Essa severgulha desses três aí Como é seu nome? Mano, é o Soares da Silva Mas é bom Que é bom todos os três ir Mesmo Que é pra Dormir na delegacia Exatamente Que é pra aprender Olha só, nesse exato momento A equipe da Rádio Patrulha Está chegando aqui no plantão central Pra apresentar os três indivíduos Que estavam envolvidos aí nessa confusão generalizada Lá no povoado Lusiana Olha só Nesse exato momento Os três passarinhos Vão ser apresentados aqui no plantão central Inclusive o outro aí Que a comunidade teria amarrado, né? Só pra chegar aqui Com a chegada da polícia Foi colocado na mala E agora Eles vão ser apresentados aqui No plantão central, né? Que o policial militar Atirando ali a corda E ele vai descer aqui Está vindo os três Está aqui, né? Isso aqui foi amarrado pela comunidade Isso aqui foi detido aqui Pela polícia militar E o terceiro ali É o cidadão, né? O idoso Que também vai ser apresentado aqui No plantão central Pra dar maiores informações Aí para o delegado Plantonista Você é o proprietário da casa, senhor? É Eu estava morando nessa casa Porque ela é nossa lá E o que foi que aconteceu? Fala de banho Não O que acontece É que esses meninos aqui Eles não são normais Já tiveram internado na lavagem de hélio Esse menino aqui A vida dele mais é internado Lá na lavagem de hélio O Francisco aqui Aí ele chegou Chegou Aí Esse aqui também Não é normal, menino Aí Eu botei o feijão no fogo Aí eu saí Quando a gente Quando a gente corre lá Diz Eita, cara, está pegando fogo Aí ele disse com a avó Eu disse pra ele assim Bota fogo Não foi, Jac? Esse menino aqui Já teve internado lá no Mato Grosso Isso aqui Bota isso aqui, ó De desforço Isso aqui O que aconteceu aí, Jac? Porque assim Essa casa que está lá Que pegou fogo Pera de falar Morreu a minha avó A minha avó E meu avô O pai deles Nós somos sobrinhos É filho de uma irmã E eu sou filho de outra irmã Aí Ela ficou lá, entendeu? Aí já morou umas três pessoas Isso aqui mandou E eu, na hora que eu chego lá Ele me expulsa Então Eu tenho dinheiro pela minha mãe De ir lá Aí a minha tia Fez uma casinha de barro ao lado Eu estava lá Mas mandava ir embora direto, entendeu? Aí eu não suportei Eu fui embora Mas aí direto Mandou embora Fui pra Alto Alegre Vai ser nove dias, entendeu? Fiz bramura lá Pode falar pra polícia Porque eu andei pra lado lá Você sabe A polícia aí, ó Andei pra lado lá Aí eu voltei pra cá Desde sábado Aí eu fui lá hoje Entendeu? Na Lusiana Eu fui sábado Fui domingo Fui segunda Na terça não Quarta hoje Aí esse aqui Falou um monte de coisa Esse meu primo estava lá Aí esse aqui Eu não quero vocês aqui Eu falei, rapaz Aí depois que eles saíram Eu escutei uma avó E ele Toca fogo na casa Toca fogo na casa Eu achei uma caixa Toquei fogo Toca fogo na casa Toca fogo no colchão Aí eu toquei fogo Tu estava escutando vozes Estava Eu escuto voz Escuta Aí tu escutou e tocou Escutei e toquei Toquei Aí eles queriam apagar o fogo Eu pegava os baldes da bandeira E jogava lá no fogo Entendeu? Era Todo o tempo na tua mente Como é que era? Continua tocando fogo Aí eu peguei uma pá Na hora que alguém queria apagar Eu lascai Vem e siga Eu lascai uma pá na cara Aí eu peguei os baldes E joguei lá pra pegar o fogo E aí o fogo pegou Queimou a cama Queimou o guarda roupa Queimou a casa Não queimou o todo Mas se eu tivesse no trator Se eu tivesse dirigido Eu derrubava a casa Por que derrubar a casa? Sabe por que? Porque ficaram sete irmãos Os sete irmãos estão brigando Eu não gosto de briga Entre meus tis não Então Então Esse aqui tem uma casa de projeto Por que ele não foi pra casa dele? Agora ele vai Comigo acontece crise Eu falei pra mamãe Esse aqui Minha cabeça não tá legal Me interna Me interna Ela não me ouviu Aconteceu isso Aí você escutou as vozes E foi pelas vozes? Fui Toca fogo Toca fogo No colchão Pega o guardão Pra ir na casa inteira